Enquanto uns se banhavam no luxo, outros se afogavam na miséria. E não era preciso ir muito longe para vê-la. Do outro lado das portas de vidro transparente do shopping, meninos maltrapilhos vendiam balas no sinaleiro, homens de aparência centenares tendiam as mãos ressequidas, pedindo por alguma esmola que lhe salvasse ao menos uma refeição do dia. No sertão existia pobreza, certamente, mas todos tinham suas casinhas para morar, um pedacinho de terra e um gado magricela para o penhar. Não havia gente andando em carros de luxo ou desfilando com roupas de marca, ainda que uns tivessem mais posses que outros. Maria sentiu-se triste, não imaginava que tanta desigualdade existisse e que ali na cidade, onde ricos e pobres caminhavam lado a lado, fica mais evidente. Moça, eu estou com fome, dá uma noadinha. Noadinha, 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 noadinha. Por que haver desigualdade, se todos somos gente de verdade, feitos da mesma obra clínica, frutos de uma poesia sem luz, desenhados pelas mesmas mãos? Todos nós somos nós. Então, para que diferenciar? diferenciar, todos temos a capacidade de amar sem se importar com a raça ou o povo. Mas foi esse preconceito que nos destacou, que não nos deixa ver que somos de verdade, fazendo-nos olhar como sólidos da verdade. Mas ninguém é melhor que o mundo. Quero ver a vontade que seja melhor do que eu ou você, que tenha mais ânsia de viver. E quem é mais boente do outro? Todos somos iguais, sem algum. Somos filhos do mesmo viatório, que da mesma forma a todos o outro, para podermos a qualquer um amar, sem desigualdade e preconceito. Porque o mundo em nós é perfeito.